Fala galera, aqui quem fala o Vagabres Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, acabou de ser liberado a atualização massiva 14.10 aí no jogo Então nesse vídeo eu vou comentar algumas novidades e vazamentos aqui com vocês E olhem só, pra começar, eu quero falar sobre esse e-mail que a Epic Games enviou hoje de manhã Aí para os criadores de conteúdo, comentando né, sobre algumas novidades que chegaram hoje no jogo Vale deixar bem claro né, que no momento aqui da gravação desse vídeo Os servidores ainda estão offline né, o jogo ainda não está liberado pra gente poder jogar De qualquer forma, olhem só que novidades interessantíssimas que vão chegar nessa semana Ou quem sabe até hoje mesmo aí no jogo Olhem só, o Vingador Blindado O sinalizador temporal do Tony Stark traz as indústrias Stark para a ilha Explora o laboratório P&D e a oficina do ônibus de batalha Ou seja, hoje né, pelo jeito teve sim mudança no mapa e chegou pelo jeito local aí do Tony Stark Libere mais poderes A atualização das indústrias Stark traz mais poderes Confira o raio do Mjolnir do Thor, as manoplas repulsoras do Iron Man e mais Então tipo assim né, todo mundo sabe que nessa temporada Você pode encontrar poderes míticos pelo mapa né, alguns poderes aí de heróis E aparentemente hoje chegaram mais poderes no mapa pra você poder encontrar e usar nas suas partidas tá Olhem só, as forças de Galactus chegaram Drones vindo de além dos cosmos caíram na ilha Elimine os drones coletores para receber recompensas Então aparentemente agora né, além dos Queen Jets Você vai encontrar mais drones pelo mapa né Que quando você destrói você consegue né, alguns itens e quem sabe também os novos poderes míticos MTL novo em folhas Combine super poderes icônicos dos universos da Marvel Em um novo modo por tempo limitado de colaboração de quadrinhos Então pelo jeito vai ser lançado um modo no jogo né, que vai ter aí alguns poderes dos heróis Alguma coisa do tipo Mostre seu heroísmo Essa parte aqui é muito interessante Diz o seguinte Personalize seu próprio herói com uma novidade na loja de itens Bom, eu já tinha comentado no canal com vocês recentemente né Que de acordo com vazamentos Ia ser lançado na loja uma aba pra gente poder customizar a nossa própria skin de herói E aparentemente isso vai ser lançado muito em breve no jogo E vocês vão ver que algumas skins vazadas hoje já digamos que encaixam nesse assunto tá Que eu já vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo E por fim eles falam então dos desafios semanais Wolverine Pistas para a localização da Arma X continuam com novos desafios nessa quinta-feira Divirta-se Lembrando que hoje né, além da atualização 14.10 Que trouxe alguns vazamentos e novidades Também vai ser liberado os desafios da semana 3 dessa temporada E o terceiro desafio do Wolverine, ok? E é claro né, quando os desafios forem liberados Eu vou postar aquele vídeo básico no canal Dando dicas pra vocês Então enfim, agora né, eu quero mostrar pra vocês então Todos os itens vazados nessa atualização 14.10 Pra começar mostrando as skins vazadas Olhem só mano, quantas skins lendárias foram vazadas hoje Sem brincadeira, eu acho que é essa atualização que mais teve skin lendária vazada Foi encontrado essa skin aqui do Hunter Como dá pra ver é uma skin né, que parece um super herói Então como eu disse pra vocês Aquela informação que eles colocaram no e-mail né, que vai ser liberado A personalização de skin de herói aparentemente já vai chegar no jogo tá Com essas skins lendárias aí que foram vazadas Vocês vão notar que todas as skins lendárias vazadas Tem esse tema de super herói Outra skin masculina aí de herói é o Hypersonic Como dá pra ver na tela Também foi vazado o Blastrof, que eu achei bem maneiro O Vanderlust né, que tem um patinho ali no meio Achei muito maneiro isso aí E o The Mighty Volt né, muito insano também Essas aí são as 5 skins masculinas lendárias Agora então, eu vou mostrar as 5 skins femininas Olhem só, tem a Dynamo Dancer Muito maneira A Backlash A Firebrand A Polarity E também a Joltara Então como deu pra notar né 10 skins de herói foram vazadas hoje 5 masculinas e 5 femininas E como todas elas são da raridade lendária Vão custar então né, 2 mil V-Bucks Quando forem lançadas na loja Então olhem só, como eu acabei de falar pra vocês Vai ser liberado a personalização de uma própria skin de herói né Pra gente poder fazer e comprar na nossa conta E olhem só mano, já foi encontrada nos arquivos Todas essas personalizações né Como dá pra ver A gente vai poder mudar o cabelo A máscara Colocar a barba tá ligado Colocar cinto Coisas desse tipo aí Então pelo jeito né Tem relação com essas 10 skins Que eu acabei de mostrar pra vocês Até o momento né Como eu disse Os servidores ainda estão offline Eu não sei se logo depois dessa atualização As skins já vão ser lançadas na loja De qualquer forma Quando todas elas forem lançadas Vai ser liberado então A personalização de uma skin de herói Pra gente poder né Fazer aí E comprar na nossa conta tá ligado E como eu disse Como todas elas são skins lendárias Vai custar então né 2 mil V-Bucks Pra gente poder comprar E as últimas skins vazadas São da raridade épica né Como dá pra ver na tela E aparentemente Vão fazer parte do mesmo pacote A versão corrupta Da skin da Arachne Da Insight E também do Shogun E olhem só Como dá pra ver na tela Vai ter a versão das skins né Aí na cor mais branco E também a versão corrupta Tá ligado Como tinha na skin do Bola 8 Lá na primeira temporada Desse capítulo Que fica né Mais vermelho ali Muito em cena também Então se você gostou Dessas três skins Fique ligado Esse pacote pelo jeito Vai ser lançado Muito em breve Aí na loja do jogo E olhem só Agora então Eu quero falar do resto Dos itens vazados Mochilas Picaretas E tudo mais Apenas uma mochila lendária Foi encontrada hoje Ou seja Todas as skins de heróis Que eu mostrei antes Vão ter a mesma mochila Que no caso É essa capa aqui Mano Chamada Emote Cape Que ela vai mostrar Aparentemente O emote com que você escolher Tá ligado Já tem aquela capa Das skins de banner Que mostra o banner Que você escolhe Então pelo jeito Essa capa aqui dos heróis Vai mostrar o seu emoticon E também não é só isso Como dá pra ver na tela Foi encontrado Todos esses novos emoticons Que vão fazer parte Do mesmo conjunto Aí das skins de heróis Então eu acho né Quando você comprar A skin de herói Você vai receber Além da skin Aí das personalizações Que você escolher A mochila Que é a capa E também todos esses emoticons Pra você poder colocar Aí na sua capa né E olhem só Todos os skins também Pelo jeito Vão ter o mesmo gesto Que é esse ímã No chamado Hero's Beacon Eu não sei se ele vai Ser vendido separadamente Ou vai vir junto Com as skins De qualquer forma Vai fazer parte Do mesmo conjunto E as outras Três mochilas vazadas hoje Todas elas são Da raridade épica Que são das skins né Que vão fazer parte Do mesmo pacote Aí na versão corrupta né Que eu mostrei antes Para vocês Olhem só A mochila versão corrupta É da Long Legs A mochila corrupta Side Sling E também a mochila corrupta Aí Bladed Wings Ok E olhem só Uma picareta épica Foi vazada hoje Essa ímã Chamada Fantasmic Pulse Que vai ter três estilos Olhem só Que picareta insana Tá ligado E a outra picareta vazada É da raridade rara É um pouco mais simples Chamada Perfect Point Como dá pra ver na tela E alguns envelopamentos Também foram vazados hoje Olhem só Três envelopamentos Da raridade rara Um chamado Plasma Bubble O outro Point Petrol E o outro Arcade Kid E também dois envelopamentos Aí da raridade em comum Um chamado Danger Donut E o outro Claymation Que eu achei sinceramente Muito maneiro E apenas uma música Foi encontrada hoje Nos arquivos do jogo Essa música rara Chamada Sweet Victor E por fim então Falando das danças E gestos Apenas uma dança Foi encontrada nos arquivos Essa dança rara Chamada Last Forever Ok Então é isso galera Esses foram todos os itens Vazados hoje Na atualização 14.10 Como deu pra ver Vários heróis Vão ser lançados na loja em breve E a gente vai poder Customizar a skin Tá ligado Colocar máscara Um cabelo diferente Colocar barba Se no caso For a skin masculina Colocar um cinto Enfim Como deu pra notar Eu mostrei no vídeo Vão ter várias customizações Que você vai poder fazer Na sua própria skin de herói E como deu pra ver Todas as skins São da raridade lendária Ou seja Infelizmente Vai ter um preço bem caro Tá ligado De 2.000 V-Bucks Mas como são skins De heróis customizáveis Eu já acho Uma novidade Muito em cena no jogo Então assim que as skins Foram lançadas na loja Eu atualizo vocês Aqui no canal Quem sabe Elas já vão aparecer na loja Logo depois que os servidores Ficarem online E se você gostou do vídeo Manos deixa o like É um maroto Porque não custa nada E me ajuda muito E também mande pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado Nessas novidades E vazamentos Aqui da atualização 14.10 Que já vai ser lançado no jogo No novo local Do Tony Stark E também novos poderes míticos Que você vai poder encontrar E utilizar nas partidas Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui E eu fui E eu fui E eu fui